Música Então hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar o capítulo 23, Deixar aos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Itens 7 e 8. Vamos à leitura. Ele disse a um outro, Segui-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós e de anunciar o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que consideram um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito e de ensinar o reino de Deus e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, meus amigos, conosco nesta noite, para estudar conosco e para facilitar e auxiliar na reflexão desse estudo, nós temos os amigos que é Alinascimento e Adriano Faços. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite aos presentes, também aos internautas, que Jesus nos dê uma boa intuição, nos coloque as palavras corretas a serem ditas aqui sobre esse estudo essa noite. Eu vou voltar ao texto do Evangelho Lido para poder frisar esse início que nós sabemos que não é contraditório, mas muitos levam por esse caminho. Ele disse a um outro Segui-me e ele respondeu Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu Deixai aos mortos o caminho de enterrar seus mortos. mas por vós e de anunciar o reino de Deus. A gente pegar e ficar tentando justificar essa fala de Jesus que não é contraditório é o que todo mundo segue nas explicações do Evangelho. Hoje eu vou abordar um lado que enquanto eu estava no meu estudo fazendo dessa forma tradicional em querer descaracterizar essa contradição me veio depois do estudo pronto essa outra perspectiva. Aqui um discípulo de Jesus falando que vai seguir a ele pede e ele pede assim deixa eu enterrar meu pai. Primeiro nós sabemos que não estava a questão do pai dele estar falecido naquele momento. Ele queria um tempo para poder continuar a cuidar da vida dele nos afazeres do dia a dia para poder ter uma estabilidade e depois seguir Jesus para não ter sobressaltos durante eles seguirem não passar aperto nem nada. Para ser mais direto para ter uma reserva financeira e seguir Jesus. Muita gente fala hoje isso se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar um monte de pessoa. Ah se eu mudar de emprego eu vou fazer doações. Isso quando falamos isso em ajudar as pessoas esperando alguma coisa antes como recompensa estamos sendo este discípulo. Mas Jesus na sabedoria dele e principalmente igual sim eu sempre falo a respeito das parábolas que são adequadas a todos os tempos a todas as sociedades ele deixou bem clara aqui a resposta deixe que os mortos enterrem seus mortos ou seja ele não precisa de sair do lugar que ele está pode ficar pode ficar junto da família junto do pai junto da mãe e aí que vem bacana por vós e de anunciar o reino de Deus. Na hora que eu peguei essa parte do evangelho comecei a pensar dessa forma e colocando nos dias de hoje eu falo assim é mais uma vez a parábola de Jesus na sua inteligência sendo adequada ao nosso tempo e aí nós vamos buscar o nosso livre-arbítrio onde que eu fiz esse link do livre-arbítrio com essa parte Jesus não nos obriga a nada nem Deus nos obriga a nada mas a maior de todas as leis que nós trabalhamos aqui enquanto encarnados é a lei de causa e efeito a lei de ação e reação então tudo que nós fazemos bom ou mal mais na frente nós vamos recolher tá aí Jesus percebendo que aquele discípulo estava temeroso em segui-lo percebendo as intenções dele o que que ele queria fazer lógico ele falou vai lá fica com a sua família e proclame o reino de Deus no meio da sua família no lugar que você estiver aonde nós estivermos nós podemos falar sobre isso tá e o compromisso que a gente faz vamos supor que Jesus chega pra ele então tá então vamos o discípulo aceitou falou que não então tá depois a gente enterra os mortos e seguiu a ele e no meio do caminho esse discípulo vai e arrepende esse nó eu tenho que estar com minha família numa situação dessa conhecendo a índole de Jesus o carinho o amor ele continuaria a obrigar aquele discípulo a segui-lo não segui-lo fisicamente mas ou melhor não segui-lo das ideias mas segui-lo fisicamente lógico que Jesus ia falar assim olha vai lá e pregue a minha palavra os meus ensinamentos não precisa seguir-me fisicamente e Jesus não quer que a gente siga ele fisicamente é nas ideias é nos nossos afazeres no bem que nós proclamamos toda hora e todo minuto nós temos oportunidade de fazer isso então quando assumimos um compromisso mesmo com Jesus se ele estiver muito apertado pra gente nós temos condições de falar assim espere tá muito pra mim deixa eu adequar o que eu dou conta de fazer que na hora da empolgação a gente pode querer falar assim ó eu vou dar 10 cestas básicas doar 20% do meu salário mas as coisas modificam então nós podemos nos adequar de acordo com as nossas possibilidades no momento que estamos não tem aquele ensinamento que a doutrina nos fala que temos que ser o melhor naquele momento fazer o que temos condições naquele instante e se não fizermos bem feito mas dando o máximo que a gente dá conta de fazer fazendo com o coração mas o coração tem que estar puro tem que estar com amor tem que estar pensando no bem não só no meu mas dos próximos então a partir do momento que a gente faz essa forma nós vamos estar errando menos e sem essa sem a pressão daquela pressão inicial não vou fazer dessa forma na hora que a gente chega e pensa e recolhe e fala assim tá errei isso também é erro erro de querer fazer uma coisa a mais do que a gente dá conta e não é vergonha dar um passo atrás pra depois dar dois passos à frente é igualzinho relacionamento a instituição da família do casamento ela é a base da sociedade e uma família um casamento ele tem suas divergências seus problemas tem as suas complicações discussões mas chega a discussão termina a calmaria volta volta a serenidade mas muitos casais não dão conta de ali de segurar de dar o máximo que pode dar naquele momento e pode vir a falar assim não tem como temos que separar mas o que que isso tem a ver com que o evangelho a pergunta fica a mesma situação se não dá conta de pegar ali enterrar os mortos dentro do próprio casamento mortos que eu estou falando as nossas palavras mortas que magoa o esposo que magoa a esposa se não der conta de controlar isso e tornar o meio ali infeliz tem que dar um passo atrás ou dois passos atrás e jesus ora nenhuma quer ninguém infeliz mesmo ele ter falado que a felicidade não é desse mundo é obrigação de cada um de nós de trazer a felicidade não só pra mim mas pra pessoa que está do meu lado pras pessoas que estão do meu lado isso vale pra esposa pra esposo filhos parentela toda se está tendo dificuldade com ali que seja esposa que seja com filho ou outro parente parente qualquer nós temos que retroceder pra poder dar continuidade no caso da esposa e do esposo não está dando nem pra retroceder pra resolver isso pra que viver tuas almas infelizes tem-se um novo começo então sempre pregando a palavra de Deus não estou desviando agora o assunto pra poder falar desse pormenor do casamento mas colocando esse raciocínio de que temos que fazer as coisas de acordo com Jesus de acordo com o que a gente dá conta e principalmente ser feliz com o que faz com o amor que a gente tem com a clareza que a gente tem que ter fazer as coisas boas pra todo mundo o nosso livre-arbítrio tem hora que fica meio falho uma hora que a gente acha meu livre-arbítrio posso fazer qualquer coisa inclusive magoar o próximo inclusive achar que a pessoa está do meu lado está morta e enterrá-la e não é assim nós temos que respeitar o livre-arbítrio ele tem duas cercas que são intransponíveis a primeira é eu não posso com o meu livre-arbítrio me machucar de qualquer maneira um exemplo uso drogas ilícitas ou mesmo drogas ilícitas mas usadas de forma errada isso eu estou indo contra o meu livre-arbítrio porque eu não posso pegar e macular o templo de Deus que sou eu mas meu livre-arbítrio também não pode invadir a minha próxima aqui aquela eu não posso prejudicá-la em nada nem psicologicamente nem emocionalmente sentimentalmente nada tem que respeitar porque a partir do momento que eu estou agindo em cima do livre-arbítrio dela eu estou enterrando uma pessoa que eu acho que está morta porque pra mim não vai ter validade se eu fizer isso então eu respeito o livre-arbítrio e Jesus sempre deixou nos ensinamentos esse livre-arbítrio deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos mas por vós e de anunciar o reino de Deus então ele não nos obriga a fazer coisas que nós não damos conta mas esse não dá conta não abarca o erro a falta de amor o ódio então quando formos assumirmos as questões divinas pensemos primeiro antes de nos comprometer pra poder também não invadir não estragar o próprio livre-arbítrio só isso boa noite a todos boa noite aos internautas também essas leituras né gente do evangelho como o Adriano falou a gente tem que tomar um certo cuidado pra não não levar assim ao pé da letra né o que que tá escrito pra gente apesar de ter uns pedaços aqui que mesmo sendo ao pé da letra também vai funcionar mas essa questão aqui dos mortos né se a gente se a gente lê e entende né é só a parte mesmo física aqui né de imaginar a situação né do outro lá querendo enterrar lá o seu pai e e Jesus né falando pra não deixe que os mortos enterrem seus mortos dá a impressão assim não mas que falta sensibilidade né por isso que a gente tem que ter cuidado né na hora de ler porque a leitura as parábolas que ele usa né as figuras que ele usa é pra ficar mais fácil o nosso entendimento mas essa leitura ela tem essa parte também bacana que dá pra gente olhar também o pé da letra a parte de baixo aqui que ele fala né da parte espiritual e da nossa parte mesmo aqui matéria que também não faz muito sentido né como o Adriano falou a questão dos mortos aqui ele fez uma analogia assim até com a ociosidade nossa né de 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 colocar né a proceder prolongar aquilo que a gente tem que fazer né então aqui também o sentido dessa leitura que também é esse da gente opa tá na hora vamos né vamos deixa pra lá certas coisas deixa pra lá às vezes coisas que nós estamos dando importância e às vezes não tem tanta importância assim né então nós já nós temos o nosso livre-arbítrio como o o Adriano falou e a gente vai vivendo e vai escolhendo e vai colocando às vezes como prioridades coisas que às vezes não deveríamos colocar tão prioritárias assim e vice-versa e às vezes aquelas coisas que né que deveriam ser importantes e estarem em primeiro lugar em primeiros lugares né na nossa vida a gente coloca pra trás então esse é o sentido dessa leitura aqui né larga pra lá às vezes certas coisas que não tem tanta importância assim e na verdade aqui na parte ele fala assim ó na segunda estrofe aqui né já dentro da parte 8 aqui né do item 8 ele fala a vida espiritual com efeito é a verdadeira vida é a vida normal do espírito sua existência terrestre não é senão transitório e passageiro é uma espécie de morte comparada ao esplendor atividade da vida então ele faz essa analogia né com essa ele coloca essa morte né esses mortos e faz essa analogia pra gente do que que seria a parte espiritual né do que que seria matéria pra gente e eu acho que aqui entra também até a questão do apego porque na verdade agora a gente partindo pra olhar realmente ao pé da letra né da leitura nós somos muito apegados ainda é errado não é que é errado é nosso ainda né a questão nossa que a gente vive hoje que a gente acha que às vezes é um amar demais é um querer bem demais e às vezes é mesmo querer bem mas é muito misturado com um certo apego então esse apego ele fala aqui ó até das coisas né coisas materiais e aí a gente coloca a gente às vezes faz uma certa confusão né com aquilo que a gente vamos falar assim às vezes com as pessoas mesmo que nós perdemos entre aspas né que a gente acha que a gente perdeu com aquilo que era material que a pessoa usava né ele fala aqui ó é o corpo né o corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito verdadeira cadeia que o prende a gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre então a gente para e pensa será que quando a gente olhando ao pé da letra de quando a gente perde mesmo a pessoa né de quando a gente aquela que a gente ama desencarna será que a gente consegue ter essa percepção nesse momento né do que que é espiritual do que que é material porque às vezes a sensação que a gente tem é só da perda que a gente perdeu né eu perdi minha avó não tem nenhum mês tem 20 dias e e assim aí a gente fala assim não mas você é espírita né você entende você é espírita você sabe o que acontece mas a gente sente gente porque às vezes a gente pode falar assim não é eu não tenho apego mais não é muito difícil né nessa hora a gente fazer às vezes depois de uns certos dias uns certos meses a gente começa a colocar os miolos no lugar de novo a gente começa a entender peraí eu não perdi né eu não perdi o que foi o que o que o que se perdeu né foi só a parte física que essa matéria que já não estava funcionando muito bem mais né que já estava desgastada ao longo do tempo já já foi utilizado por muitos e muitos anos né então isso aqui já não existe mais mas a parte espiritual ela não morre gente né aquilo que você viveu com aquela pessoa que você ama ou que você acha que você ama aquilo não morreu a sensação de bem estar né de quando você estava perto aquilo não morreu o bem querer não morreu então às vezes é complicado a gente fazer essa separação porque nós ainda somos muito ligados à matéria nós somos muito ligados com a nossa encarnação aqui que é desde quando eu nasço até quando eu vou desencarnar nós esquecemos que nós já viemos com uma bagagem e a gente vai embora com outra um pouco maior ou ainda faltando muita coisa e é assim por diante e se a gente conseguisse pensar dessa forma com tudo aquilo que acontece com a gente as coisas ficariam mais fáceis e nós conseguiríamos resolver os nossos problemas nossos desafios com mais tranquilidade com mais clareza né dessa parte material com essa parte que é espiritual né porque muitas vezes o que a gente faz é com esse apego né que a gente tem as coisas a gente transporta esse apego para as pessoas também e aí quando a gente para para pensar no final das contas parece que tudo é material né que essa mesa aqui foi eu que comprei então ela é minha né então se é aquele ali é o meu pai ele é meu é meu meu pai meu pai minha mãe meus filhos a gente com filho então é uma beleza né gente para achar que é dono né a gente que é mãe que é pai eu sou mãe eu sei como é que funciona o negócio né então a sensação de poder ali que aquilo ali é meu é grande então olha para vocês verem como que a gente às vezes entra numa confusão de coisas com com pessoas com o que é com o que é espiritual com o que não é e a gente coloca parece que a gente coloca tudo num balai só e coloca tudo como se fosse uma coisa só né então filhos não são meus estão aqui eles estão eles estão filhos você está mãe você está filho também e é assim nós estamos nós não somos então não são nossos não são nossos né e aí ele fala aqui ó até é ao respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria mas pela lembrança ao espírito ausente é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias quem de nós não faz isso né gente guarda aquele objeto né que é material porque é fulano usou e nunca mais eu vou dispor gente não estou julgando tá isso aí também vai da da maturidade né de cada um de como se proceder também né Adriana uma hora dessa mas o que a gente faz a gente se apega a tudo aquilo que era matéria né e que aquele ser que é espírito utilizou pra estar aqui e que agora não precisa mais e a gente se apega naquilo mas num sofrimento numa angústia porque se pelo menos a gente lembrar só as coisas borros do que viveu com essa pessoa não mas a gente a gente a gente lembra só da perda né só da perda não vai ter mais e como que eu vou fazer pra viver sem né então nós precisamos ser mais realistas né claro que cada um tem um tempo nós temos nosso tempo a saudade é grande né quando a gente tem essa essa passa por isso né tem essa perda a saudade é grande dói mas assim chega uma hora que a gente tem que pôr o pé no chão e falar não peraí não faz sentido mais eu ficar aqui com guarda roupa de fulano cheia de roupa cheia de coisa cheia de sapato porque eu tô lembrando dela ela não precisa mais ela não precisa mais e nós temos que entender também que é nós estamos aqui também numa misturada só aqui somos todos espíritos vocês concordam? somos todos espíritos né a gente tá encarnado então a gente tá vendo né Adriana a gente tá vendo aqui os que estão aqui talvez alguém que esteja aqui estão vendo além mas eu pelo menos tô vendo só quem tá sentado aqui nas cadeiras certo? material mas nós somos espírito e aí tem a parte espiritual também que são aqueles que estão desencarnados então se a gente for pensar é uma misturada da nada né então se eu se eu se eu tive uma 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 perda aí entre aspas de alguém que eu amo eu tive a perda material mas o espírito não porque o espírito ele não não tem como ele não desaparece assim não o espírito ele continua e nós somos o espírito nós não somos isso aqui não ó que às vezes a gente fala assim nós somos isso aqui e temos o espírito não é o contrário nós somos ele e temos essa matéria aqui que nos suporta estar aqui nos suporta conviver nos dá base pra gente pra gente desenvolver o que a gente planejou lá em cima antes de antes de voltar pra cá tá vendo como que se a gente for pensando uma coisa vai puxando a outra e a gente vai caindo às vezes é numa realidade que às vezes a gente não consegue enxergar se a gente não parar pra pensar né e a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai um dia mas a gente nunca se acostuma né é um negócio impressionante a gente nunca se acostuma então gente é nós temos que é começar a a ser mais maduros né às vezes parar de de parar de dar birra né porque eu já vi pessoas aí é nós não são pessoas nós somos nós né às vezes dando birra por certas coisas que nos acontece né e por achar que não não é não tinha que ser dessa forma então até mesmo nessa hora aqui que ele está falando aqui ó na hora da separação né então a gente vê é certas né certas pessoas às vezes numa revolta mesmo né tem toda uma e tem toda uma fase né gente a gente tem todas as fases aí do do luto que a gente vive né que tem mesmo às vezes essa parte que é da não aceitação que é a primeira que vem né quando a gente fala assim não acredito isso não é verdade não acredito a gente às vezes pronuncia assim né a primeira parte que vem é a parte da negação não eu não aceito isso não aconteceu isso é mentira não pode ser verdade isso é mentira é a parte da negação e depois vem outras né até a gente colocar a cabeça no lugar a poeira baixar a gente começar a compreender não peraí é aconteceu mesmo a ficha caiu aconteceu mesmo e acontece com todo mundo e a gente passa a caminhar novamente e e é interessante porque essa questão do do luto né a gente não a gente não passa só com o desencarne da outra pessoa que a gente ama a gente passa por várias fases da nossa vida a gente passa por esse luto né quando a gente perde um emprego quando a gente entra numa fase de separação casamento mesmo né é um filho que vai morar fora então a gente passa por lutos todo mundo passa por ele a nossa vida inteira a gente está passando né por esse luto então que a gente possa passar com uma tranquilidade maior e com um pensamento às vezes um pouco mais aberto né raciocinando raciocinando a doutrina espírita ensina isso pra gente né Adriano ensina a gente raciocinar a gente parar e falar assim peraí não eu acho que isso aqui não é desse jeito não eu acho que isso aqui tá errado deixa eu pensar melhor deixa eu pensar direito ah eu tô dando conta de pensar sozinha não deixa eu procurar ajuda com alguém deixa eu pensar peraí não então não não acabou tudo não é deixa eu me acalmar né e agora é qual o passo que eu tenho que dar isso é com tudo que acontece com a gente né a gente tem que a gente tem que dar essa parada e falar peraí e agora pra onde eu vou qual o caminho que vai ser melhor pra mim dar uma parada e penso né porque a gente às vezes faz é é a gente às vezes toma atitudes que a gente depois tem que voltar atrás né por e por impulso puro impulso negócio vem papá né bate e volta não peraí será que aquilo ali era pra mim mesmo né e e outra coisa é a gente tem que a gente tem que pensar o seguinte é pra espiritualidade não existe nada que esteja errado porque às vezes a gente tem essa impressão de que tá errado né a gente fala assim mas não é possível gente isso não era pra estar acontecendo agora isso não era pra estar acontecendo dessa forma mas é a espiritualidade é muito certa gente se uma coisa chegou pra mim agora é porque eu preciso daquilo eu só tenho que parar pra pensar um pouco no no porquê tá não peraí o que que será que isso aqui quer me dizer o que que será que isso aqui quer me passar nesse momento né então é vamos parar um pouco raciocinar um pouco observar as nossas ações né as nossas revoltas que às vezes são muitas a gente não aceitar e a gente vai aumentando os problemas quando a gente faz isso né então vamos aquietar os nossos ânimos vamos parar um pouquinho Santo Agostinho falava isso pra gente pra gente tirar pelo menos uns 10 minutinhos durante o nosso dia pra gente pensar no que que a gente fez no que que poderia ter feito não fez na hora que calou poderia ter falado na hora que falou poderia ter ficado calado né às vezes a gente vai fazendo o contrário vai metendo os pés pelas mãos né então gente era isso que eu tinha né pra falar pra vocês hoje e agradeço a todos agradeço aos internautas também e o Adriano vai encerrar pra gente Ok Kelly eu queria só fazer um uma reflexão do que aconteceu aqui hoje no nosso estudo as abrangências que uma parábola tem eu falei em uma linha do encarnado morto espiritualmente a Kelly falou desencarnado vivo espiritualmente e qual mais matéria qual que está certa qual que está errada nenhuma das duas estão erradas porque a parábola quando a gente aplica ela dentro do nosso coração na nossa vivência atual ela está sendo utilizada da forma que Jesus nos ensinou para o bem e não utilizar de má fé achando que Jesus está deixando os mortos de lado qualquer morto não ele não deixa ninguém pra trás boa noite muito obrigado a todos Deus Legenda Adriana Zanotto